Bolos, pães, doces e até recheio de pastel. O que todas essas delícias tem em comum? A banana. Uma das maiores riquezas de Iconha, cidade do sul do estado. A Associação de Agricultores de Campinho dedicou as últimas duas décadas aos estudos para encontrar maneiras de plantar em comunhão com a natureza e com zero desperdício. A ideia surgiu a partir de uma necessidade, porque a gente estava passando por uma crise e parecida com essa, um pouco pior, o café estava com preço muito baixo, a gente vivia de monocultura igual todos os outros, a banana também estava difícil de estar levando para o Rio de Janeiro, porque as bananas aqui do nosso município normalmente a maioria vai para o Rio de Janeiro. E aí a gente tinha necessidade de complementar a nossa renda familiar, como nós temos agricultura familiar, as propriedades são pequenas, e aí fomos convidados para participar da feirinha do município e daí surgiu a ideia de estar trabalhando. E como a gente começou a se reunir, se organizar para trabalhar, então a gente pensou em fazer algo diferente, que não fosse mais convencional. Aí a gente mudou o nosso objetivo, focou o nosso objetivo de trabalhar a agroecologia, com a agricultura orgânica, e a partir de que a gente implantou o SAF na propriedade, várias variedades de frutas, então a gente partiu para montar a agroindústria. E aí é onde a gente está até hoje. A produção de conha chega a 35 mil toneladas de banana por ano. E as frutas, que não têm valor comercial, ganham outro destino, a cozinha. E viram ingredientes para diversas receitas. Até o coração da banana é aproveitado. O mangará é um reaproveitamento de um subproduto da banana, que a maioria dos produtores jogam fora. Antigamente os donos aproveitavam que tinha restrição de alimento, então eles aproveitavam. E ele é uma fonte de energia na alimentação que substitui a carne. E com o passar dos anos, eles tinham meio que vergonha de usar esse produto. Então passou, perdeu essa cultura. Mas há uns 15 anos, através de uma consumidora da Grande Vitória, que sugeriu. E aí quando a gente chegou aqui em casa, a gente foi procurar os nonos para resgatar como que eles faziam. Porque ela deu a ideia, mas ela não sabia como que fazia. Aí a gente se reuniu com a associada que já sabia também, mas outros nonos aqui da comunidade. A gente sentou e começou a conversar. E a gente resgatou uma cultura que eles tinham esquecido. E é uma fonte de alimento muito boa. A gente faz receitas maravilhosas. E é muito bem aceito. Todo mundo que experimenta ama, adora. A Associação Agroecológica aqui de Campinho é uma associação que tem um histórico muito bacana, muito importante na preservação ambiental e também na integração social no município. São mais de 22 anos de atividade. E eles sempre vêm buscando desempenhar papéis importantes na sociedade. E agora também com o aproveitamento da banana em todo o seu produto. Não somente a comercialização da fruta na feira, mas também no beneficiamento, no reaproveitamento de partes que às vezes não eram reaproveitadas. Então eles estão sempre buscando se aperfeiçoar, aprimorar sua capacidade de produção, aprimorar sua capacidade de vendas, que é muito importante você também ter esse fortalecimento da cadeia. Então realmente é uma associação modelo que a gente gosta de estar junto e gosta de contribuir com esse desenvolvimento. E todo fim de semana, essa produção enorme que vocês estão vendo aqui tem destino certo. E não é só a feira aqui de Conha, não. Eles também levam produtos para abastecer as feiras da Grande Vitória. A gente tem a feira no nosso município, né? Toda quinta-feira à tarde a gente participa da feira aqui na praça no nosso município de Conha. E a gente participa das feiras da Grande Vitória. Nós temos um ponto de uma banca na Praia da Costa, em Vila Velha. Nós temos uma em Bairro Vermelho, atrás da Hermesclã, em Vitória. E temos uma em Jardim Camuri, onde a gente leva o produto das oito famílias, mais os produtos da água indústria. E também nós temos um ponto no centro da Praia Shopping, onde nós temos um associado que leva os seus produtos, mais os produtos da água indústria. E graças a Deus temos uns freguês que somos, são desde lá de 2002, nossos patrocinadores, que estão junto com nós até hoje. as pessoas fazem propaganda, defendem a gente onde for precisar. Isso é incalculável, é um bem que a gente tem, que não tem preço que paga. E tem produto que inclusive vai para fora do país, né? Com certeza. Essas pessoas que a gente tem como os freguês, que são nossos patrocinadores lá na Grande Vitória, tem os filhos, tem os parentes que moram fora do país, e quando eles vão visitar, eles encomendam os produtos para estar levando, para matar a saudade do Brasil, né? Que lá às vezes eles não conseguem encontrar, e quando encontram é muito difícil. Então quando eles viajam, eles encomendam e estão levando para fora. E nossos produtos estão indo para longe. Os produtos não têm conservantes. Por isso, as associadas começam a preparação ainda de madrugada, para que tudo saia o mais fresquinho possível. E mesmo aos 75 anos, Dona Celésia continua com a mesma energia de quando entrou na associação. Por mim não acabaria nunca. Estou sempre firme e forte. E é para você que viu a trajetória desde lá do começo, né? Ver como vocês cresceram é muito bacana. É legal a peça. A gente trabalha com amor, né? Porque vê que está sempre... Não é o ganho que a gente fica feliz, é a associação. Companheiras, né? As amigas conversando, trabalhando, inventando. Os produtores de Campinho também contam com a ajuda do Incaper para conseguir recursos e investir na produção. Volta e meia estamos escrevendo projetos para captar recursos, né? Tanto a nível municipal, em parceria com a prefeitura, né? E especialmente também com o governo do estado, onde alguns equipamentos conseguiram, energia solar, carro para poder transportar. Então, assim, vários tipos de recursos que a gente elabora as propostas com eles para poder vir esse recurso. Na linha de capacitação, além do próprio Incaper, a gente desenvolve parcerias, tanto com a Secretaria Municipal de Agricultura e Prefeitura, como outros parceiros, como o Sindicato Rural, o Sindicato de Trabalhadores Rais, o Senar, para trazer capacitação. Então, quando tem a demanda, a gente se junta em parceria para desenvolver essas capacitações, não só para a Vera Sapore, mas para os produtores do município como um todo, né? Esse trabalho em parceria está dando resultado aqui no município de Coenha. Obrigado.